Um novo estudo, publicado pela revista científica Nature, trouxe uma esperança para pacientes em tratamento contra o câncer. Os primeiros testes de uma vacina que promete combater tumores no pâncreas apresentaram resultados promissores. Durante a pandemia da Covid-19, um tipo de vacina foi o que salvou a vida de milhares de pessoas em vários países. Os imunizantes com tecnologia mRNA ajudaram a reduzir os casos da doença, fazendo com que a Organização Mundial da Saúde recentemente retirasse o status de emergência global. No caso da Covid, a vacina mRNA é feita com uma proteína que os cientistas conseguiram isolar a partir do DNA do vírus. Uma vez no corpo humano, a dose aplicada ensina o organismo a reconhecer o invasor e a combatê-lo. Um raciocínio parecido foi usado por pesquisadores americanos e alemães para tratar outra doença. O câncer de pâncreas, considerado um dos tumores mais agressivos. A doença apresenta poucos sintomas e por isso costuma ser diagnosticada no estágio avançado. Atualmente, apenas 10% dos pacientes que recebem o resultado sobrevivem por mais de dois anos. Como no caso do câncer, o invasor não é um vírus, mas as células do próprio corpo que começam a se multiplicar sem controle. O desafio foi descobrir como fazer o sistema imunológico reconhecer e identificar estas células com defeito e que sofrem mutações. Um trabalho de 20 anos do laboratório BioNTech que codificou um pedaço do tumor maligno retirado de uma paciente dos Estados Unidos. 16 pessoas participaram da pesquisa, incluindo a mulher, que teve o tumor analisado. Todos os pacientes receberam nove doses. Metade teve regressão total da doença. O resultado é promissor e preliminar. São necessários novos estudos com testes em massa para garantir a segurança do tratamento. Se a pesquisa for bem sucedida, a vacina poderá então ser disponibilizada ao público. Algo ainda sem prazo para acontecer.